Sonhei Até que um dia este sonho bom aconteceu Sonhei Que a felicidade realizou o sonho meu Queria saber tocar e cantar Mostrando a todas as minhas canções E hoje faz muita gente dançar Com a dignidade de aprovações Eu aprendi na infância que somos alguém Observado por Deus nosso pai criador Quando somos generosos com nossos amigos A gente ganha do céu merecido valor O escravo dos meus sonhos Pela minha timidez Hoje sou um canário feliz Tocando e cantando pra todos vocês O escravo dos meus sonhos Pela minha timidez Hoje sou um canário feliz Tocando e cantando pra todos vocês Música Sonhei 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 Até que um dia este sonho bom aconteceu Sonhei 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 E a felicidade realizou o sonho meu Realizou o sonho meu Queria saber tocar e cantar Mostrando a todas as minhas canções E hoje faz muita gente dançar Com a dignidade de aprovações Eu aprendi na infância que somos alguém Observado por Deus nosso pai criador Quando somos generosos com nossos amigos A gente ganha do céu, merece do valor O escravo do meu sonho Pela minha timidez Hoje sou um canário feliz Tocando e cantando pra todos vocês O escravo do meu sonho Pela minha timidez Hoje sou um canário feliz Tocando e cantando pra todos vocês Seju Lcuto do meu sonho Hoje sou um canário feliz Maravilhoso Solμαι a minha timidez Música Música Ficatú de ordeja Música Sabe amor, estou sofrendo de tanto desejo Sabe amor, de nunca mais poder sentir seu beijo Sabe amor, me me tira logo da incerteza Se na verdade você também ama E quer manter acida essa chama Eu quero ouvir palavras de franquina Ai, 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 ai como dói solidão Quando alguém quer se quer e não sabe onde está Aquela felicidade que no São João Alimento o meu desejo carente de amar Se amar é viver quero te namorar Se amar é viver quero te namorar Ai, 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 como dói solidão Quando alguém quer se quer e não sabe onde está Aquela felicidade que no São João Alimento o meu desejo carente de amar Se amar é viver quero te namorar Se amar é viver quero te namorar Sabe amor estou sofrendo de tanto desejo Sabe amor de nunca mais poder sentir seu beijo Sabe amor de mentira logo da incerteza Se na verdade você também ama Se quer manter acesa essa chama Quero ouvir palavras de franqueza Ai, 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 como dói solidão Quando alguém quer se quer e não sabe onde está Aquela felicidade que no São João Alimento o meu desejo carente de amar Ah, 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 se amar é viver quero te namorar Ah, 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 se amar é viver quero te namorar Ah, 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 ah Ai, 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 como dói solidão Ai, 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 como dói solidão Quando alguém quer se quer e não sabe onde está Aquela felicidade que no São João Alimento o meu desejo carente de amar Ah, 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 ah Se amar é viver quero te namorar Quero te namorar, ai, 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 como dói solidão Quando alguém que se quer e não sabe onde está Aquela felicidade que no São João Alimentou meu desejo, carinho de amar Se amar a dizer quero te namorar Se amar a dizer quero te namorar Pintatura de orquestra Você é meu jeitinho manhoso Jeitinho que tem nota mil Você é meu jeitinho manhoso Amor de sentido sabor tem Brasil A minha vida sempre quis ter ao meu lado Alguém apaixonado por um doce amor Aquele amor que não carrega preconceito Se comparo com o meu jeito Pra gente se dar valor O romantismo quero ser a sua fera Pra devorar o seu desejo de paquera Com o meu jeito de amar O meu jeito manhoso de amar O coisa linda da minha vida É tão gostoso assim poder te abraçar O coisa linda da minha vida É tão gostoso assim poder te abraçar Se eu estou distante desse seu carinho Eu me sinto tão sozinho e a tristeza vem Mas eu me ponho a contemplar a natureza Concentrado na certeza Eu te quero muito bem Se você perto o meu mundo é diferente Até meu canto também fica mais carente O meu jeitinho manhoso de amar O coisa linda da minha vida Jura pra mim que nunca vamos separar O coisa linda da minha vida Jura pra mim que nunca vamos separar Você é meu jeitinho manhoso Você é meu jeitinho manhoso Jeitinho que tem nota mil Você é meu jeitinho manhoso Amor de sentir o sabor bem Brasil Você é meu jeitinho manhoso Jeitinho que tem nota mil Você é meu jeitinho manhoso Amor de sentir o sabor bem Brasil A minha vida eu sempre quis ter ao meu lado Um alveio apaixonado por um doce amor Aquele amor que não carrega preconceito Se compara com o meu jeito Pra gente se dar valor O romantismo quer ser a sua fera Pra devorar o seu desenho em paquera O meu jeitinho manhoso de amar O coisa linda da minha vida É tão gostoso assim poder te abraçar O coisa linda da minha vida É tão gostoso assim poder te abraçar Se eu estou distante desse seu carinho Eu me sinto tão sozinho e a tristeza vem Mas eu me ponho a contemplar a natureza Concentrado na certeza Ei, te quero muito bem Se você perde o meu mundo é diferente Até meu canto também fica mais carente O meu jeitinho manhoso de amar O coisa linda da minha vida O que dá pra mim que nunca vamos separar O que dá pra mim que nunca vamos separar Você é meu jeitinho manhoso Amor de sentir o sabor bem Brasil Você é meu jeitinho manhoso Jeitinho que tem nota mil Você é meu jeitinho manhoso Amor de sentir o sabor do Brasil Jeitinho manhoso O nosso maranhão é você que vai se orgulhar E se no vídeo novo que surgiu em Icatu Ele nasceu já todo bem intencionado Pra fazer sucesso no Brasil de norte a sul O lindo sonho já virou realidade E a cidade catuense vai brilhar Com a beleza dessa nossa brincadeira Todo canto por onde ela passar E aí vamos cantar O nosso maranhão é você que vai se orgulhar E se no vídeo novo que surgiu em Icatu Ele nasceu já todo bem intencionado Pra fazer sucesso no Brasil de norte a sul E aí vamos cantar O nosso maranhão é você que vai se orgulhar E se no vídeo novo que surgiu em Icatu Ele nasceu já todo bem intencionado Pra fazer sucesso no Brasil de norte a sul Fui convidado para este lindo grupo Que representa a região do Munir Para fazer sucesso no Brasil de norte a sul E aí vamos cantar O nosso maranhão é você que vai se orgulhar E se no vídeo novo que surgiu em Icatu Ele nasceu já todo bem intencionado Pra fazer sucesso no Brasil de norte a sul E aí vamos cantar O nosso maranhão é você que vai se orgulhar E se no vídeo novo que surgiu em Icatu Ele nasceu já todo bem intencionado Pra fazer sucesso no Brasil e no Brasil Você que gosta de amar sem preconceito Tem prazer de festejar o São João Valorizando a nossa gosta da cultura O nosso amor vai combinar na tradição E aí vamos cantar O nosso maranhão é só que vai se orgulhar Vecina o vinho novo que surgiu em Itacu Ele nasceu já todo bem intencionado Pra fazer sucesso no Brasil e no Brasil E aí vamos cantar O nosso maranhão é só que vai se orgulhar Vecina o vinho novo que surgiu em Itacu Ele nasceu já todo bem intencionado Pra fazer sucesso no Brasil e no Brasil O nosso maranhão é só que vai se orgulhar Confesso que adorei De todo meu coração Este momento bonito Que levo guardado na minha emoção Por isso vamos cantar Essa humilde canção Para ficar na lembrança Como amuleto de recordação Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Confesso que adorei, de todo meu coração Este momento bonito, ele é o guardado na minha emoção Por isso vamos cantar, essa humilde canção Para ficar na lembrança, como um amuleto de recordação Adeus, meu cheiro de flores, meu sabor de melancia Vou cantando apaixonado, mas volto um outro dia Não chore, amor, não chore, senão também vou chorar Depois do meu compromisso, venho com você, tá? Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Confesso que adorei, de todo o meu coração Este momento bonito, ele é o guardado na minha emoção Por isso vamos cantar, essa humilde canção Para ficar na lembrança, como um amuleto de recordação Adeus meu cheiro de flores, meu sabor de melancia Vou cantando apaixonado, mas volto um outro dia Não chore amor, não chore, se não também vou chorar Depois do meu compromisso, venho com você ficar Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Para fazer bonito em nossos arraiais Por ele o povo maranhense, aguarda ansioso para comemorar Por esse motivo voltamos de novo E somos felizes em ouvir um do outro Dizendo ele Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Para comemorar E somos felizes em ouvir um do outro Dizendo ele 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 A passarada quando canta os alvorezes se balançam E eu se sinto a se pular Fazendo parte dessa festa não estaria lamentando Aquilo que eu não pude avançar Mas esse passado da vida eu não tenho como castigo Nem foi, e será que eu falasse? Acho que foi meu destino que eu nasci e dei traçado Mas a minha esperança ainda não morreu Meu objetivo ainda vou alcançar Sonho de desperdício e um a um consegui realizar Porque tem a meu lado Jesus maravilhoso Que segue meu espaço e sabe tudo que é fácil Tenho certeza que está com ele tomar, mas não vai Muito embora ela esteja sonhando acordado em noite de lua Contando as estrelas, brilhando nas nuvens E admirando esse céu azul Muito embora ela esteja sonhando acordado em noite de lua Contando as estrelas, brilhando nas nuvens Contando as estrelas, brilhando nas nuvens Música 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 Se inscreva no canal. Vamos defender a vida, se ainda resta a solução. Não é o nosso direito, falta com respeito, com o senhor da criação. E da infraternidade, é do agrado do senhor. Será que é só entendido nesse mundo ferido, da violenta atitude do terror? Escolhe, pois, a vida, qual é a sua luz? E se vai preservar a vida que deixou Jesus? Escolhe, pois, a vida, o amor verdadeiro. Ele se encontra na boa semente, que gera bom fruto no mundo inteiro. Escolhe, pois, a vida, o amor verdadeiro. Ele se encontra na boa semente, que gera bom fruto no mundo inteiro. Vamos defender a vida, se ainda resta a solução. Não é o nosso direito, falta com respeito, com o senhor da criação. E da infraternidade, é do agrado do senhor. Será que é só entendido nesse mundo ferido, da violenta atitude do terror? Escolhe, pois, a vida, qual é a sua luz? Escolhe, pois, a vida, qual é a sua luz? E se vai preservar a vida que deixou Jesus? Escolhe, pois, a vida, o amor verdadeiro. Ele se encontra na boa semente, que gera bom fruto no mundo inteiro. Escolhe, pois, a vida, o amor verdadeiro. Ele se encontra na boa semente, que gera bom fruto no mundo inteiro. Nunca troque a real felicidade. Com as coisas que podemos evitar Com a guerra, com a droga, não tem paz Corações, nem se pode com elas brincar Você está curtindo Icatu de Orquestra? Icatu de Orquestra Boa noite, Corações Hoje eu vim cantar com muito amor para vocês Todo dia, toda hora Eu pedi adeus para chegar a nossa vez Agora é só aproveitar, saber comemorar Com muita animação, do jeito que a gente quando sabe faz E não espera acontecer A noite é nossa corações Eu quero emoções E se apaixonar Naquele bom sentido de saber amar Em cada novo amanhecer Nunca troque a real felicidade Com as coisas que podemos evitar Com a guerra, com a droga, não tem paz Corações, nem se pode com elas brincar Nunca troque a real felicidade Com as coisas que podemos evitar Com a guerra, com a droga, não tem paz Corações, nem se pode com elas brincar Boa noite, Corações Hoje eu vim cantar com muito amor para vocês Todo dia, toda hora Eu pedi adeus para chegar a nossa vez Agora é só aproveitar, saber comemorar Com muita animação, do jeito que a gente quando sabe faz E não espera acontecer A noite é nossa corações Eu quero emoções E se apaixonar Naquele bom sentido de saber amar Em cada novo amanhecer Nunca troque a real felicidade Com as coisas que podemos evitar Com a guerra, com a droga, não tem paz Corações, nem se pode com elas brincar Nunca troque a real felicidade Com as coisas que podemos evitar Com a guerra, com a droga, não tem paz Corações, nem se pode com elas brincar Com a guerra, não tem paz Corazão No meu maranhão tem um lindo torrão Ilha maravilhosa por Deus abençoada O ex esplendor, filha do amor Patrimônio histórico da humanidade Te acho mais linda, na noite junina Quando eu entro a saia, saia passeia Curtindo as tuas brisas, cantando e dançando Fazendo comigo alguém feliz brincar Pra completar a festa eu chamo Esta maranhão é cidade É assim desse jeitinho Que se faz cultura popular Pra completar a festa eu chamo Esta maranhão é cidade É assim desse jeitinho Que eu faço cultura popular O meu maranhão tem um lindo torrão Ilha maravilhosa por Deus abençoada Do ex esplendor, filha do amor Patrimônio histórico da humanidade Que acho mais linda, na noite junina Eu entro a saia, saia passeia Curtindo as tuas brisas, cantando e dançando Fazendo comigo alguém feliz brincar Pra completar a festa eu chamo Esta maranhão é essa maranhão é essa maranhão É assim desse jeitinho Que eu faço cultura popular Pra completar a festa eu chamo Que eu faço cultura popular É assim desse jeitinho Que eu faço cultura popular Que eu faço cultura popular Nunca pensei em ver tanta violência na face da terra Os homens aqui só pensam Os homens aqui só pensam em guerra Desentendimento e muita confusão Não lembram mais do sacrifício de Cristo Que foi necessário Morrendo tão triste Da cruz do calvário Pra nos dar o direito Que tem salvação Se eu tivesse asas como os pássaros Iria lá no céu falar com Deus Pedir pra ele guiar os meus passos Guiar também todos os amigos meus Mas como eu não posso ir Até onde o Criador Peço a ele que nos livre Tais armas do traidor Nos dê a paz E seu perdão Depois de perdoado Entrarei no céu E levarei o meu chapéu Para brincar com São João Nos dê a paz E seu perdão Depois de perdoado Entrarei no céu E levarei o meu chapéu Para brincar com São João Nunca pensei em ver tanta violência Na face da terra Os homens aqui Só pensam em guerra E esse entendimento E muita confusão Não lembram mais Do sacrifício de Cristo Que foi necessário Morrendo tão triste Da cruz do calvário Pra nos dar o direito Que tem salvação Se eu tivesse Armas do traidor Nos dê a paz E seu perdão Depois de perdoado Entrarei no céu E levarei o meu chapéu Para brincar com São João Por ser a paz E seu perdão Depois de perdoado Entrarei no céu E levarei o meu chapéu Para brincar com São João E seu perdão Este é meu jardim, meu berço de ouro O meu tesouro ele é tudo pra mim Mas tô inspirado com fé e coragem Pra brincar foi na região do mundo Este é o meu dilema, por onde eu passar Este é exemplo de educação Mas quando eu quiser voltar, achei alguém que me dê um aperto de mão E desta vez, fui convidado para animar esta festa Esta cidade, hospitaleira da região do Munim Meu São João, é com orgulho que eu digo que a festa é sua Com certeza sempre vai acompanhar em toda parte que passar alguma boia e caixa E desta vez, fui convidado para animar esta festa Esta cidade, hospitaleira da região do Munim Meu São João, é com orgulho que eu digo que a festa é sua Com certeza sempre vai acompanhar em toda parte que passar alguma boia e caixa Eu chego no jardim, meu berço de ouro O meu tesouro ele é tudo pra mim Mas tô inspirado com fé e coragem Pra brincar foi na região do Munim Este é o meu dilema, por onde eu passar Este é exemplo de educação Mas quando eu quiser voltar, achei alguém que me dê um aperto de mão E desta vez, fui convidado para animar esta festa Esta cidade, hospitaleira da região do Munim Meu São João, é com orgulho que eu digo que a festa é sua Com certeza sempre vai acompanhar em toda parte que passar alguma boia e caixa E desta vez, fui convidado para animar esta festa E desta cidade, hospitaleira da região do Munim Meu São João, é com orgulho que eu digo que a festa é sua Com certeza sempre vai acompanhar em toda parte que passar alguma boia e caixa Com certeza sempre vai acompanhar em toda parte que passar alguma boia e caixa Está em festa o meu pobre coração Se livrou das garras, da malvada solidão Vem pagando penas pelo que não cometei E a tal tristeza, a ele não quer dar sossego Percebo isso, às vezes quando estou cantando Ela se aproxima, aos poucos vai me machucando Hoje em meu peito, a ela não tem mais lugar E lê 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 E o São João foi premiado Você aí que está parado, por favor chegue pra cá Participe dentro do clube, ele é formado de amizade O espaço está aberto pra quem quer brincar Não teremos preconceito pela cor e nem idade Vivo rico, vivo pobre, pra coroa está na mal Eu peço mais um pouquinho Aqui é seu lugar Está em festa o meu pobre coração Se livrou das garras, da malvada solidão Vem pagando penas pelo que não cometei E a tal tristeza, a ele não quer dar sossego Percebo isso, às vezes quando estou cantando Ela se aproxima, aos poucos vai me machucando Hoje em meu peito, a ela não tem mais lugar E lê 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 E o São João foi premiado Você aí que está parado, por favor chegue pra cá Participe dentro do clube, ele é formado de amizade O espaço está aberto pra quem quer brincar Não teremos preconceito pela cor e nem idade Vivo rico, vivo pobre, pra coroa está na mal Você pede mais um pouquinho Aqui é seu lugar Vivo rico, 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 v